Música Sejam muito bem-vindos ao ProvasCast, o primeiro e único podcast para concurseiros de TI no Brasil. Nesta primeira temporada, eu, professor Davi Durães, e os professores Walter Cunha e Luiz Cláudio estaremos tratando de assuntos essenciais para todo e qualquer concurseiro. Hoje vamos entrevistar o professor Luiz Cláudio. Neste bloco, falaremos um pouco sobre como o estudo pode ser uma ferramenta de mudança de vida e sobre como isso é possível para qualquer um. Lembramos que você pode baixar todos os episódios, fazer comentários e sugerir novos temas acessando nosso site, www.provasdeti.com.br Música Salve, salve galera concurseira! Sejam muito bem-vindos aqui a mais um ProvasCast. Hoje, o nosso entrevistado é o nosso amigo, o professor Luiz Cláudio, que vai trazer aqui um pouco da sua contribuição dentro dessa rodada aqui de podcast que nós estamos trabalhando. Conosco aqui o nosso ilustríssimo professor Walter Cunha, que vai ajudar a gente aqui apertamente do professor Luiz Cláudio. Professor Luiz Cláudio, dê aí suas considerações iniciais aqui do nosso papo de hoje. Tudo bem, Davi? Tudo bem, Walter? É um prazer estar aqui com vocês novamente, agora para ser o entrevistado da vez, né? Abrir um pouquinho aí a minha história, né? Falar um pouquinho da minha história de estudo, da minha carreira na aeronáutica e da minha experiência com concursos públicos, principalmente envolvendo as nossas atividades lá no Provas de TI. Vai ser um prazer. Maravilha! Professor Walter, dê o ar da sua graça aqui para a nossa galera. Diga lá! Tudo bem, Davi? Tudo bem, LC? É uma... vai ser muito bom, né? Assim, o LC acaba ficando ali no background e agora todo mundo vai poder conhecer ele, conhecer a história dele. Praticamente eu conheço ele, né, desse mundo de concurso, porque a gente já foi colega de faculdade e agora a gente vai abrir essa história para o pessoal, fechando aí o ciclo, né, dos apresentadores que vão conduzir o ProvasCast daqui para frente. Bom, da mesma forma que ele aí revelou o seu apelido aí da época de faculdade, não se acanhe, tá certo? É a hora da casa do professor LC cair aqui com a gente. Meu apelido de faculdade é bem tranquilo, né? Ah, é? É. Pode adiantar para a gente logo de cara ou não? Eu mesmo de agora, na verdade, o pessoal sempre me chamou de LC mesmo, então... É sempre em LC, então tá certo. A gente guarda seus posts para depois. Comece aí, LC, trazendo para a gente aí qual foi o seu pontapé inicial na sua jornada aí. Diga aí para a gente, compartilhe para a nossa nação aí como começou essa sua história aí. Na verdade, Davi, eu quando estou em sala de aula eu costumo brincar com os meus alunos e falando sério, ao mesmo tempo, né, dizer que eu praticamente nunca saí da sala de aula desde que eu tinha aí os 2, 3 anos de idade, né? Eu comecei estudando e a parte básica, né, do estudo e depois entrei na faculdade e depois fiz pós-graduação e durante a pós-graduação já comecei a dar aula. E essa minha rotina de estudo me fez levar o estudo muito a sério, né, desde sempre. Então começou, na verdade, começou no interior de Sergipe, né, em Itabaiana, Sergipe, adiantando bastante... É, perto, aqui da minha terra, aqui. É, pertinho, né, hoje eu moro aqui em Sorocaba, mas as minhas raízes, o meu pai, Sergipe, plano, e eu fiz segundo grau num colégio chamado Colégio Estadual Murilo Braga, que é um colégio do interior de Sergipe, né, e lá ainda eu vim a conhecer o ITA, né, na faculdade da Egonáutica, e de lá veio o meu sonho, né, de estudar, fazer faculdade e virar militar. E, Alicê, como é que foi essa preparação, né? Porque, assim, você veio do interior, a gente foi colega de faculdade, né, mas eu já vi numa capital que tinha uma tradição de aprovação, então, por mais que eu tenha tido um esforço pessoal, eu contei com todo o apoio, né, da toda a estrutura que a gente tem lá em Fortaleza, né? E você, assim, tava num estado que não tem tanta tradição, no interior, como é que foi esse processo até chegar numa das melhores faculdades do país? É, a história é interessante, até pra mim, né, na verdade é a história que mais me motiva todos os dias, sempre que eu tenho um desafio, porque eu volto lá atrás e vejo que lá atrás eu consegui algo que foi bastante difícil, né? O meu colégio, se você tem uma ideia, durante o segundo grau, a gente não teve, no terceiro ano, que é o último ano do segundo grau, eu não tive professor de física, eu não tive física, né, a física que eu tive no terceiro ano eu estudei sozinho, então, aquela parte de eletricidade, etc, foi tudo correndo atrás e... É, o cara entrar no ITA sem um apoio de física, é bem puxado, hein? É, isso que eu ia falar, né, física, pra quem não sabe, é uma das principais disciplinas, né, que aprova no ITA, né? É, em algum momento aí da minha história, o estudo, ele nasceu pra mim, ele surgiu na minha frente como a minha única possibilidade, no final das contas, de mudar a minha vida, né, então foi assim que eu encaro o estudo, e encarei desde muito novo. É, na verdade, não tinha nem biblioteca, né, em Itabaiana, era muito complicado estudar, eu lembro que eu herdei alguns livros de alguns primos meus, né, que tinham estudado alguma coisa, e tinham desistido já de estudar, eu tenho, na minha família, assim, poucos seguiram o estudo adiante, assim, o tempo que eu passei em sala de aula, somado, é mais do que o que meu pai, minha mãe, meu irmão, todo mundo junto, né, estudou. E eu saí de Sergipe, eu lembro, até hoje, eu saí de Sergipe com uma mala, uma malinha pequena de roupa e uma caixa de livro. Então, eu comemoro essa data até hoje, né, eu saí de Sergipe no dia 15 de março de 1993 e com sonho de... Eu nem era nascido. Pois é, com sonho de estudar no ITA, meus pais já eram separados, e eu me enfiei aí durante um ano na casa da minha mãe, né, que já era separada do meu pai, e eu ficava pegando os livros emprestados da Biblioteca Municipal de Passos, né, que é em Minas Gerais, e foi um ano em que eu praticamente estudei para fazer o vestibular do ITA e ser aprovado. E, desde lá, na verdade, a minha experiência de coaching, ela acaba confirmando, né, cada vez mais isso. A gente acredita naquilo que deu certo para a gente, né, então, se o que mais deu certo para mim, e o que me deu os meus resultados foi o estudo, eu acabo confiando nisso, né, e o estudo norteia a minha vida em tudo que eu faço. Por isso, também, essa é a minha vocação para ser professor, né. É, Alice, uma coisa aí que eu não peguei, assim, eu conheço a tua história lá no ITA, né, mas anteriormente eu conheço muito pouco também. Quando você foi para Minas, você não fez curso, não fez curso preparatório, estudei em casa para poder passar? Eu tinha duas fichas, o pessoal da biblioteca de passos me conhecia porque eu só podia pegar dois livros por ficha, né, e o pessoal vendo ali... Mafiou a segunda ficha, já vi tudo. Na verdade, eu tinha até um colúio com o pessoal que tomava conta da biblioteca de passos, eles fizeram... Você pegava alguém na biblioteca, diga logo. Não, porque eu não pegava ninguém, cara, eu só estudava, né, eu era nerd... O cara fazia parte dos comeningue, né, aquela ordem. Nerd total. E aí eu consegui, de maneira, assim, pelas vias secundárias, né, uma segunda ficha, então eu... Sim, eu sei. A gente já entendeu, pule essa parte, a gente já entendeu. Eu conseguia pegar quatro livros, né, então eu escolhi ali sempre um livro de física, um livro de química, matemática, tinha essa facilidade que a prova do ITA não cobrava, né, as matérias humanas, né, e assim, a vida é estudar química, matemática, física, português, né, inglês, as disciplinas que caíam no vestibular do ITA. Então eu pegava aqueles quatro livros... Russo, Braille, física quântica, é, levava... Fissão nuclear, essa porra, então... Levava pra casa, consumia aquilo mais rápido e aí devolvia na biblioteca e minha vida era essa, né, eu estudava na biblioteca, pegava alguns livros, ia pra casa, estudava na casa da minha mãe e foi um ano de muito estudo. Davi, você tá brincando aí, mas assim, essa revelação que você tá fazendo agora, assim, pra comunidade, pra mim, ela tá me chocando aqui, tá, eu vou te falar por quê. É porque é o seguinte, ó, eu, em Fortaleza, né, apesar também de ter poucos recursos, estudar na escola pública, etc, 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 é, a gente estudava oito horas por dia, cara, no colégio, preparatório, com professores que eram ex-alunos do ITA, eu entrava, entrava meio-dia, saia nove horas da noite estudando com todo suporte, tá falando, brincando de russo, a gente usava o livro russo, o famoso Sarajevo, né, e eu não tô conseguindo visualizar, Como é que um cara lá no interior do nada conseguiu entrar? Cara, foi um negócio assim, você tem uma ideia, Walter, quando eu fiz o vestibular do ITA, eu não conhecia o IME, o que é um troço inconcebível. Eu conheci o ITA, assim, num guia do estudante, né, eu tinha um vizinho que era o cara que tinha estudado... Rapaz, eu já vi tudo. Não, peraí, peraí, vou te interromper, eu já vi tudo. Ele tava passando um belo dia num ponto de ônibus, viu uma banquinha, disse, poxa, vou fazer esse negócio aqui. Precisa ler o quê? Precisa ler russo, precisa ler física, física, coisa, tá bom, eu vou ler. Aí, do ônibus da banca até chegar em casa, ele leu essa porra toda, foi lá, se inscreveu e passou. Pra você ter ideia, Davi, a gente era, a gente fazia, né, em Fortaleza e tal, eu não coloquei esse aspecto na época que eu tava falando, que eu foquei mais no concurso, mas a gente fazia o seguinte, era, a gente era, a gente, em Fortaleza você é programado, você vai fazer a escola, escola naval, Maria Mercante, AFA e ITA, você já é lapidado pra fazer, bicho. E você tá ali, o coordenador de vestibular do ITA vai visitar a Fortaleza todo ano, né, assim, você tem toda a estrutura, aí o cara vem lá de, sai cabrunco do Sergipe, vai pro interior de Minas, não faz cursinho, pega livro na biblioteca, que às vezes não são os livros mais atualizados. Pra tu ter ideia de como esse podcast vai ser revelador, imagina que depois aí de quase 20 anos que a gente se conhece, que você tá sabendo dessa história, olha só. Nossa, velho, isso é muito chocante, porque a gente tinha todos os livros, já tinha a receita de bolo ao livro aqui, são esses XYZ, 80 palavras anteriores. Eu mandei, eu lembro que na época eu mandei uma carta pra Dival, né, eu consegui o endereço do ITA, pedindo provas antigas do ITA, o pessoal da Dival me respondeu com duas, eles mandaram, acho que se sensibilizaram, né, e mandaram pra mim em Minas, cara, um. O Silvio Santos foi lá, o Silvio Santos foi lá e pediu. Os caras responderam com duas provinhas do ITA, bicho, aí eu resolvi aquelas duas provinhas dos anos anteriores, assim, umas 100 vezes, assim, as provas. Você tem o contraponto aí, Davi, a gente lá em Fortaleza recebe todas as provas anteriores, todas comentadas nos cadernos lá enormes, que a gente já recebe tudo pronto, mastigado e em sala. Mas o cara desse, é o cara desse, isso aí até, como é que se diz assim, até uma, vamos dizer assim, um ultraje, né, o cara pular. É uma falsa de vergonha, é, agora sim. O cara pediu, pelo amor de Deus, uma provinha e a gente lá no rádio, mas é isso mesmo, cara, assim, a estrutura, ela ajuda, mas ela não supera o esforço pessoal, isso eu sempre falo, isso, né. Eu queria só arrematar para a gente, assim, professor, só para a gente não entrar no tempo do segundo bloco, que pelo visto, a gente estava aqui nos bastidores pensando se ia ser um, dois ou três, a gente ia para cinco, seis ou sete, porque o papo está bom, mas eu só queria arrematar aqui esse nosso primeiro bloco dizendo que o seguinte, isso é prova, inclusive os nossos provas cast, estamos sendo, especialmente com o depoimento aqui do professor Walter, com o seu depoimento agora, um pouquinho das contribuições que a gente deu, de que é possível, é possível sim, independente da condição social que você esteja inserido, independente de qualquer coisa, é possível. E esse sentimento de que é possível é que move a gente a trabalhar, move a gente a estar aqui agora fazendo aqui esse trabalho, que move a gente a estudar todos os dias e isso realmente é empolgante, eu fico muito feliz de estar fazendo parte de tudo isso, mas vamos aguardar um pouquinho agora, nosso segundo bloco vai chegar aí e aí a gente continua esse papo que está show de bola com revelações aqui do professor Luiz Cláudio. Valeu? Pode ser assim? Valeu, perfeito. Beleza, vamos lá. Show de bola. Já já a gente volta, um abraço, tchau. Sejam muito bem-vindos ao ProvasCast, o primeiro e único podcast para concurseiros de TI no Brasil. Nesta primeira temporada, eu, professor Davi Durantz e os professores Walter Cunha e Luiz Cláudio estaremos tratando de assuntos essenciais para todo e qualquer concurseiro. E neste segundo bloco, falaremos um pouco sobre a carreira de funcionário público do professor Luiz Cláudio e sobre sua decisão de perder demissão da aeronáutica para tentar a sorte no mercado de trabalho. Lembramos que você pode baixar todos os episódios, fazer comentários e sugerir novos temas acessando nosso site www.provasdeti.com.br Salve, salve galera! Vamos retomar aqui o nosso segundo bloco, entrevistando o professor Luiz Cláudio. No último bloco, nós falamos um pouco sobre esse início de jornada e o professor Walter estava em um questionamento. Professor Walter, conclua aí o seu raciocínio. Tá, Alice, eu sei que você foi aprovado, claro que você foi o meu colega, era uma turma à frente da minha, sei lá da turma 99 ou da turma 00. Isso. E eu queria saber assim, depois desse perrengue todo, como é que foi receber a notícia da aprovação e como isso mudou da sua vida? Como é que foi aí a trajetória, esse ponto de inflexão com a aprovação do ITA? É, na verdade, mudou totalmente. Quando eu recebi a notícia de que eu tinha sido aprovado, foi a mesma sensação, ou talvez até bem maior do que a sensação de você passar num concurso público super concorrido, porque aquilo representou para mim uma mudança total na minha vida. No momento em que eu recebi a notícia, eu sabia que a minha vida ia ser outra. E aí é claro que você sabe como é que é, né? Chegando no ITA, a gente vê que a coisa não é bem assim, passar é difícil, se formar é mais difícil ainda. E, na verdade, foi a vida de todo mundo, né? Estudar durante cinco anos, bastante e tal, e eu ainda tinha um determinado problema, que era como passar aqueles cinco anos lá no ITA sem ajuda familiar, né? Eu também tive esse problema. É, boa parte dos meus colegas até tive uma surpresa que lá no ITA a gente encontra muita gente com esse perfil até, né? Ao contrário de outras faculdades. E isso acabava me dando força, né? O que ele está querendo dizer, Davi, é que a gente era liso. Entendi, eu sei. Dinheiro nem para se manter. Não. Está elegantemente dizendo que a gente não tinha nem um mês aí para ficar lá. De lascada inteligente, né? Passou na prova, mas não tem... E esse período foi a base de miojo? Como é que é? Dilatado? A base de miojo. O bom do ITA, e por isso que eu escolhi lá no Nordeste fazer essa faculdade, o que eu visualizava, na verdade, é que o ITA é uma universidade militar, que me dava a opção de sair de lá empregado, né? Como militar já. E que eu ia ter um lugar para morar, aquela bolsa alimentação e etc. Mas isso não é tudo, né? Você tinha que ter um dinheirinho para sair e tal. E o que me salvou no primeiro e segundo ano foram algumas aulas particulares, né? Porque no segundo grau eu já tinha o hábito, até para conseguir um dinheirinho a mais, de dar algumas aulas particulares. Então, eu estava no segundo ano e dava um reforço aí de química, física, matemática para o pessoal do primeiro, e isso foi até a época do vestibular e tal. E uma das primeiras coisas que eu comecei a fazer lá em São José dos Campos foi... Eu continuei dando aula, né? Continuei dando aula de reforço para o pessoal de lá e tal. Enfim, eu não vi a hora daquela pindaíba acabar, né? E eu só esperando o terceiro ano, que é o momento em que a gente vira aspirante oficial, veste a farda, vira um funcionário público... Você vira a gente. E aí você vira a gente. Aí compra um carro, já pode sair com alguém. Kit Aspof. Kit Aspof. Kit Aspof, né? O primeiro salário de aspirante já vai e compra um carro e tal. Então, eu, assim, eu não tive nenhuma dúvida quando eu entrei no ITA que eu ia sair como militar, né? Na verdade, eu ia fazer a opção como aspirante. E em nenhum momento eu decidi, assim, com um pensamento em carreira, né? Como é que é a carreira de um funcionário público? Como é que é uma carreira de um militar da aeronáutica? O que que faz? O que que deixa de fazer? Na verdade, eu queria sair da Pindaíba. Você tava ali na base da pirâmide de Maslow. Você tava no subsolo da pirâmide de Maslow. No subsolo não, no terceiro subsolo, cavando pra baixo. E aí acabou sendo um caminho natural. Eu virei militar, me formei, vesti a farda, fui lotado lá no DCEI, o Departamento de Controle do Espaço Réveo no Rio de Janeiro. Aí eu queria pontuar essa parte aí, viu, Davi? Porque, assim, uma coisa é o militar, aspirante, lá no ITA, né? Outra coisa é o primeiro tenente, no dia 9, ali, 10 de dezembro, que se formou e vai pra unidade militar. E aí é outra história. Então, é bom que você descreva isso pra gente, como é que foi esse choque, né? E como é que foi essa realidade durante cinco anos que ele serviu na aeronáutica, né? Eu, assim, até hoje eu falo sempre que eu gostava muito, né? Eu ainda sinto saudade das atividades do dia-a-dia, atividade de fim do DCEI, né? Da Nova Rakan. Da Nova Rakan. Nova Rakan, até a Nova Rakan, né? Até a Nova Rakan eu sinto saudade. Que foi um projeto que nunca terminava, né? Mas eu, assim como outros, né? São os problemas de gerenciamento de projetos, que inclusive é uma das disciplinas que eu mais gosto de administrar em MBA, pós e no prova de TI e tal. Foi na época da aeronáutica, inclusive, que me chamou a atenção, né? As boas práticas de gerenciamento de projetos e tal. Mas eu, usando o Farley, o meu dia-a-dia na aeronáutica, ele sempre, né? Sempre, a cada dia que passava, eu sempre me perguntava se eu não podia ter algo a mais, né? Então, aquela coisa de ir para o mercado e ver, bom, o que que tem de bom mercado. Porque, se você prestar bem atenção, na verdade, eu saí da casa dos meus pais, enfiei a cara nos livros, aí fui para a faculdade. Continuei com a cara nos livros e brotou lá a patente de primeiro-tenente e eu fui trabalhar no DSEA. Porra, brotou a patente. Você está ouvindo isso, Valter? A porra da patente brotou, você plantou a machada, a enxada e a dele brotou, velho, na tranquilidade. Isso, mas isso aí tem uma razão de ser, Davi. Claro. O Alicê está querendo dizer que é o seguinte, é um ganho de vida, a gente conseguiu uma ascensão, dizer assim, meteórica, está lá no ITA. Mas a gente tem colegas, né, Davi? Nossos colegas, que não são militares, eles caem no mercado financeiro, caem na prospecção de petróleo, caem em consultoria. E a gente se conversa, a gente participa de confraternizações. E aí o Alicê pode falar para a gente, quando você olha do lado, o negócio fica meio complexo, né? Então, a gente está vendo que o cara está lá em outro canto, ganhando uma coisa. Então, a gente fica sempre pensando, né? E se eu tivesse feito aquilo, né? Então, é uma coisa que o Alicê pode traduzir melhor para a gente. É o perfil do, até que o concurseiro também tem que ter, né? Aquela ideia de você sempre querer algo mais. E quando isso acaba na sua vida, quando acaba essa motivação, você meio que começa a se perguntar para quê, né? Sim. Então, dentro da aeronáutica, eu me senti assim em determinado momento. Só que o interessante que eu vejo, inclusive, alguns amigos meus que também se sentiam assim na aeronáutica, e muitos deles não estão mais na aeronáutica, na verdade, boa parte deles, só que muitos optaram pela carreira pública. Então, eu vi alguns amigos que estavam na aeronáutica estudando para o concurso público, né? Então, fizeram realmente aquela trilha de concurseiro e abandonaram a carreira militar, mas trocaram a carreira militar por um outro órgão público e continuaram no serviço público. No meu caso, eu queria ir para o mercado. Só uma curiosidade. A militaria, né? O ser milico, o dia a dia militar, isso para você foi tranquilo? Porque eu, particularmente, sou apaixonado pelo EB, né? Pelo Exército Brasileiro e já fiz alguns trabalhos em conjunto lá com o pessoal de orientação e tudo mais. Mas o ser militar, isso te gerava algum desconforto ou não? Como era isso, assim? Continência, assim, senhor ou não, senhor, quero ser preso, de pé um dois, sentado um dois, essas coisas. Pois é, pois é. Interessante você me perguntar isso, Davi, porque na sua entrevista, né? Eu vi como você vibra com toda essa parte aí do militarismo, não tanto as Forças Armadas, mas mais a Polícia Federal, mas eu acho que as Forças Armadas também. E eu, na verdade, eu sempre digo também para quem me pergunta, é muito comum em salas de aula, os alunos, o pessoal mais novo perguntar, né? Como é que eu faço para entrar na aeronáutica, para entrar não sei o que e tal. A primeira coisa que eu falo é que para ser militar a pessoa tem que ter perfil. Eu não digo nem que é bom, nem que é ruim, né? Não é nem aquela questão de você correr das chamas ou para as chamas, que você citou também no nosso podcast, em que você foi entrevistado. Mas é o perfil de usar farda, né? De entender a hierarquia e aceitar. E aquela questão do bater continência, que você mesmo citou aí, era um dos pontos, com certeza. A questão salarial também pegava, né? Então tinham várias razões aí que me fizeram ficar desiludido com... É, repensar. E depois, quando eu falei para a minha família, para o meu pai, para a minha mãe, para o meu irmão e tal, que eu ia pedir demissão da aeronáutica, o pessoal faltou pouco querer me... Perguntou se eu estava drogado, estava drogado, estava envolvido com drogas. Estar usando maconha aí, que tipo de velho está usando aí para esses lados, né? Está lá no Rio, está se envolvendo com alguma coisa aí. Mas eu saí com aquela ilusão, né? Que o mercado é maravilhoso, vou ficar rico, não sei o que e tal. E pedi demissão lá da aeronáutica, depois de uma reflexão que durou mais ou menos um ano e tal. E aí fui para essa correria louca, né? Que é o dia a dia aí no mercado. Isso a gente tem que pontuar também, Davi? A gente já está se aproximando aí do final do nosso segundo bloco. Exatamente. Porque assim, no meu caso, que foi o caso que o LC citou, eu saí, estudei para concurso e fui para outro órgão público, né? O LC, ele teve a raça de fazer uma demissão branca, né? Ele saiu para cair no mercado. Ele foi raça do Néu, viu, cara? É raça, é mais uma característica de raça dele, entendeu? Bom, realmente aí é uma experiência muito vasta. Nós vamos finalizar esse bloco, que o tempo já está estouradíssimo. E no próximo bloco a gente vai dar sequência a esse bate-papo, que é assunto sem fim. Pessoal, um abraço. Já, já a gente volta. Sejam muito bem-vindos ao ProvasCast. O primeiro e único Policast para concurseiros de TI no Brasil. Nesta primeira temporada, eu, professor David Urães, e os professores Walter Cunha e Luiz Cláudio, estaremos tratando de assuntos essenciais para todo e qualquer concurseiro. E neste último bloco, o assunto é a decisão tomada pelo professor no sentido de eliminar os compromissos do mercado e focar cada vez mais na área acadêmica, incluindo as atividades voltadas para concursos públicos. Lembramos que você pode baixar todos os episódios, fazer comentários e sugerir novos temas acessando nosso site www.provasditi.com.br Maravilha, gente! Vamos retomar agora ao nosso último bloco, nosso terceiro bloco, com o professor Alicê. Professor Alicê, uma vez aí fora da aeronáutica, uma vez que você pediu baixa aí da aeronáutica, quais foram os seus próximos passos? Para onde você direcionou aí a sua artilharia? Pois é, Davi, eu pisando no mercado, na verdade, eu acabei vendo que, primeiro que realmente alguns sonhos, principalmente aqueles financeiros, eles podiam ser realizados, né? Mas o preço a se pagar é um preço com o qual eu não contava. Então, eu passei pelo menos aí uns seis, sete anos trabalhando com consultoria, viajava bastante e tal, com a empresa que eu tinha aberto. Chegou até o momento de tomar uma decisão, né? De crescer ou não crescer, contratar mais gente e tal, não sei o quê. Só que eu, a vida de consultoria, consultoria mesmo, né? Aquela que você viaja e a cada semana você está entrando numa empresa diferente, num ambiente diferente, ela é estressante demais, né? É como se fosse um eterno primeiro dia de emprego. Então, se você tem ideia, eu tenho 1,73m, mais ou menos, né? Aumentando um pouco aí, mentindo, eu cheguei a 1,74m. Eu cheguei a pesar 105kg, né? Mesmo tendo saído da aeronáutica, dentro da aeronáutica eu voei bastante, né? No Brasil inteiro, o DSEI até proporcionava isso e eu sempre falo, né? Eu gostava bastante do trabalho do DSEI, o que me fez sair da aeronáutica, foram outros motivos. Chegou um momento em que, quando era domingo à noite que eu tinha que pegar o avião, eu começava a ter quase que uma crise de pânico, né? Chegou a beirar isso, né? Eu comecei a ter medo de voar e, na verdade, o medo de voar era a reatividade do meu organismo, a atividade de consultoria, né? Porque eu já sabia que ia ser aquela semana carregada, que eu ia chegar no lugar. Às vezes você é bem recebido, às vezes você não é. Enfim, eu vi que da forma que eu estava vivendo, financeiramente até estava sendo compensador, né? Uma das questões que eu tinha a serem resolvidas com a minha vida enquanto funcionário público era essa questão financeira. Só que eu repensei, né? E eu comecei a me perguntar... A qualidade de vida estava sofrendo um pouco, né? Não, não tinha nenhuma. Tinha zero qualidade de vida. Todos os problemas que você imaginar relacionados ao estresse no trabalho, e eu acabei tendo. E, enfim, aí chegou o momento em que eu repensei de novo e o interessante dessa história é que eu era um funcionário público, então essa questão do estresse é quase nula, né? A não ser aquela ansiedade de querer algo mais. Eu deixei de ser funcionário público para ir para o mercado, para ir atrás de sonhos, não sei o quê. E no mercado eu comecei a pensar que, poxa, talvez ser funcionário público é uma boa, né? O problema não é ser funcionário público, o problema é exatamente o que você vai fazer. E hoje uma das certezas que eu tenho é que, na verdade, a questão era ser militar ou não ser militar, né? Não era bem ser funcionário público. Ah, interessante. Eu conheço muitos amigos que trabalham aí em órgãos que são muito bons de se trabalhar, né? Que você realmente consegue se realizar no dia a dia de trabalho mesmo. Muita gente tem a visão aí que o funcionário público depois passa no concurso e não vai fazer nada, o que é uma balela, né? Principalmente nos dias de hoje. Aliás, vídeo nosso último entrevistado que trouxe aqui, uma realidade da Dataprev, né? Ele falou aí, as pessoas ficaram, inclusive, um retorno muito positivo, que não imaginavam que fosse assim, né? Só corrobora com isso que você está dizendo. E foi a época em que eu procurei o Walter, né? A gente é amigo de faculdade e depois a gente teve bastante contato também na proteção ao voo, no DSEA. E isso há uns três anos, mais ou menos. Eu falei, e aí, Walter, você tem material e tal? Quero fazer concurso, não sei o quê. E foi quando surgiu a nossa conversação e eu soube que ele estava... Já existia o Prova de TI, mas tinha pouco a ver com o que o Prova de TI é hoje, né? E a gente alimentou essa ideia do Prova de TI. Eu tinha uma vontade forte aí de sucesso. Eu já estava em Sorocaba, já estava refazendo a minha vida, então abandonando um pouco as consultorias, começando a dar aula, assim, e meio que, putz, vou para o interior agora, viver uma vida tranquila e tal. E aí chegou o momento que eu me vi em Sorocaba com todo o tempo do mundo, né? Com uma certa estabilidade já. E, como professor, eu nunca deixei de dar aula, então, ainda atuando em alguns MBAs até famosas de São Paulo e tal, IBEMEC, Véves, daí passei por IFIAP, passei por várias instituições. E aí eu falei, poxa, eu posso muito bem ficar dando aula e virar um concurseiro, né? Começar a estudar para o concurso. E aí começou a minha história com Prova de TI, né? Da qual eu me torno mais íntimo a cada dia que passa, né? Então, Alice, a gente pode resumir aí, né? Você teve uma vivência com um funcionário público aí, mesmo que especial, no caso da aeronáutica, né? Depois teve uma vivência também no mercado, então você conhece os dois lados da moeda, tem muita propriedade de falar sobre isso. Durante esse período todo, você conseguiu manter a docência, né? Você traz lá do ensino médio, né? Na época não era nem ensino médio ainda, mas você traz de lá, né? E é muito interessante, viu, Davi, essa história do LC. E uma coisa interessante também é que na época que eu estava saindo da aeronáutica, Davi, eu fiquei hospedado na casa do LC lá no Rio de Janeiro, né? Teve uma época que eu fiquei lá na casa dele lá, e ele sempre foi um cara muito organizado, né? E eu bagunçava... Ele te chamou de organizado pra não falar outra coisa. Eu bagunçava a casa dele toda lá, né? E aí eu ficava mexendo lá no CD do Smith, não colocava na caixa de novo. Aí eu perguntei, por que eles não reclamavam de mim? Ele falou, não, cara, porque aqui eu tô tentando ser desorganizado e tu tá assinando uma terapia pra mim, por isso que eu não tô deixando você ficar à vontade aí. Mas eu tô me segurando pra pular no teu pescoço e te jogar pra fora aqui de casa. Então, assim, a gente se encontrou, né? Ele tá falando muito de DC, o Departamento de Controle Espaço Aéreo, né? Que era um... E isso é bom pontuar, Davi, porque ele tava no... A gente era de um setor da aeronáutica que não falta dinheiro, né? Um setor que era muito privilegiado. Mesmo assim, houve esse choque, né? E aí, ele descreveu, né? Como é que foi essa realidade dele no mercado, descreveu agora como é que ele tá. Mas eu queria que você chamasse a atenção aí, da gente explorar mais esse lado dele, né? Que ele já conversou pra gente, de professor, né? Ele pode trazer muita experiência pra gente. A gente é concurseiro de coisas, mas, assim, a gente não tem essa bagagem de sala, de professor que o LC traz lá do ensino médio. Então, a gente pode explorar um pouquinho isso agora, né? Então, professor, diga aí pra gente, especialmente, sob o ponto de vista do aluno, né? Como é que você enxerga hoje o aluno do século XXI, um aluno que assiste por videoaula, um aluno que participa de fórum, a internet hoje fazendo todo um diferencial, né? Trazer pra gente aí esse caminho. Quando eu tô num ambiente, né? Em que a gente... E que só há professores, né? E o professor de cursinho preparatório pra concurso, ele tem um perfil bem diferente do professor universitário puro, né? Aquele que só dá aula em universidade, graduação e etc. Mas, algo que é bastante comum, assim, o que é igual no discurso de qualquer professor, é aquele dilema que todo professor sempre foi um ótimo aluno, né? Acaba não fugindo a regra, né? O cara que entra na sala de aula e... E se presta a dar uma aula, uma boa aula, ele, com 99% de chance, ele foi um ótimo aluno. E, infelizmente, isso acaba sendo exceção, né? O que é comum demais, também, do ponto de vista do aluno, sendo da graduação ou do aluno que está estudando pra concurso, é o tal do atalho. O cara sempre quer um atalho, ele quer o caminho mais fácil, ele quer o aprendizado mais rápido, o que, claramente, tem a sua razão de ser, principalmente, se tratando de concurso público, que a gente tem que estudar em uma infinidade de matérias. Só que, atalho tem limite, né? Você não consegue fazer mágica. Claro. São horas de estudo que você vai ter que cumprir. Não tem mágica, não tem mágica, né? Não tem como. Você consegue... Não brota do nada, né? Você consegue otimizar o tempo, mas não consegue criar tempo, né? É, pois é. E isso me preocupa bastante. E, quando eu comecei a dar aula pro pessoal que está espetorando pra concurso, uma das coisas que mais me motivavam era o fato de que eu olhava o aluno que está estudando pra concurso como um cara que realmente quer estudar. Uma função do professor sempre é também é conseguir motivar o aluno para o estudo, tornar o assunto interessante e trazer exemplos e etc, etc. Mas isso também tem um limite, né? Você... Chega um momento que ou o cara quer ou o cara não quer, né? Ele não pode olhar para o professor e querer que o professor dê o atalho e depois querer que o professor diga pra ele por que que ele tem que estudar e que o professor o motive a estudar. E isso, no concurseiro, se você pegar a média, isso acontece em menor grau, mas também acontece, né? Essa questão da motivação. Que aí é onde entra o coach, né? Que é uma área que eu estudo bastante de como manter a motivação, de como olhar uma infinidade de coisas pra estudar e se organizar. É interessante porque eu tenho conseguido muito feedback aí com o LC nessa parte também. Ele tem me ensinado muito nessa parte de aula. Ele tem uma visão, eu tenho uma visão de um concurseiro que foi para o quadro, né? E já ele tem essa visão de professor. Eu ia até puxar esse gancho, eu ia até puxar esse gancho porque isso me ocorre agora da gente pegar o professor LC aí num momento mais inspirado para falar especialmente aqui dessa parte de coaching que poucas pessoas sabem realmente do que se trata e às vezes você vê um bocado de coaching por aí, gente se intitulando coaching e não sabe nem o que é professor. Então aproveite logo aqui a oportunidade e nos esclareça aqui esse nosso tempo que nos resta. Só para a gente fazer um gancho, inclusive para uma podcast só para falar sobre isso. É um dia, vamos apontuar aqui que ele vai ser convidado posteriormente, né? Mas essa é a pergunta que não quer calar. LC, o que é coaching? Que diabo aí? Foi uma coisa que você trouxe lá do interior do Sergipe, você já trouxe o coaching de baixo do braço? Como é que é? Eu tive contato com o coaching, cara, quando eu tinha aquele dilema de abandonar a farda e ir para o mercado. Eu descobri estudando, né? Sempre a gente estuda muito tudo, né? Tudo que a gente se propõe a fazer. A primeira coisa que eu faço é atrás de livros e hoje isso está tudo muito mais fácil, né? Enquanto lá atrás eu tinha que ter duas fichas de uma biblioteca para conseguir levar quatro livros para casa, hoje eu tenho no colo lá o mundo de conhecimento. E eu tive a oportunidade de conhecer um colega iteano que trabalhava com coaching executivo, né? E foi uma pessoa que me ajudou muito, inclusive a tomar a decisão de sair da aeronáutica. Só que é aquela história, né? De ir a fundo sempre. Então, eu procurei o coaching como um cliente, né? Buscando ajuda na época, né? Saio da aeronáutica, não saio, o que eu quero da vida, não sei o quê. E na mesma época ali, ao longo daqueles dois meses em que eu estava decidindo sair ou não, eu já corri atrás de estudar, já corri atrás de ver como é que eu virava um coaching. Já conheci o Joseph O'Connor, que é um inglês que é casado com uma brasileira, é um dos papas aí dessa área. Ele é o fundador da International Coaching Community. Fiz um treinamento com ele presencial, né? Foram algumas semanas. E eu conheço o coaching como um coaching executivo desde 2007, né? Que é a minha certificação. Meu primeiro ano no mercado eu já atuava como coaching também. Cheguei a ter alguns clientes. Eu só não sei se a gente vai ter tempo de se aprofundar bastante aí, coaching realmente. Um podcast só para falar disso, né, Davi? Só para isso. Não, inclusive, o senhor já está escalado aqui para um podcast só para falar sobre isso. Já botei aqui na nossa pauta futura. Fica a promessa aí. Seria um prazer. Fica a promessa aí, Davi, da gente tirar um podcast para falar com alguém que sabe da nossa confiança para falar sobre essa parte de coaching. Do que ele já falou, eu concluí duas coisas, né? Talvez eu não saiba ainda direito o que é coaching, né? Mas eu já sei o seguinte, que é bom e que o LC manja do negócio, né? Então, assim, já... É, porque... É, vamos combinar porque o cara sair da aeronáutica e cair no vento de malicuia, né? Não é para qualquer um, não, viu? O cabra tem que ser bom. Acho que a gente pode... Mas é isso. Pode faltar um pouquinho de juízo também das duas unhas, né? É, não, mas... Mas isso é o que nos une, né? Porque aqui, entre nós, não há aquele que tenha 10 centavos de juízo. Pessoas, precisamos encerrar. Nosso tempo está para lá de estourado. Professor LC, suas considerações finais aqui para a gente arrematar. Davi, foi um prazer, né? A gente fechou esse ciclo aí de entrevistas até para que o pessoal que está acompanhando o nosso podcast possa conhecer um pouquinho de nós, né? de você, Davi, do professor Walter e de mim também. E, bom, a gente vai continuar com as entrevistas, vamos continuar com outros assuntos, né? A gente fecha esse ciclo de palestras entre nós, tá? Foi um prazer e muito obrigado aí pelas questões. Espero ter ajudado e contribuído para a comunidade de concurso. E muito! Professor Walter Cunha, o presidente da resenha, diga lá o seu até breve. Bom, Davi, foi um prazer aí. Você viu que foi até uma surpresa para mim alguns pontos que o LCA acabou colocando, né? Apesar de a gente ter um relacionamento já antigo. E, assim, fica a promessa, né? Do pessoal que a gente está melhorando cada vez mais nosso sistema. Existem alguns ajustes de áudio que a gente está aproveitando essa parte piloto para poder finalizar. E fica a promessa de a gente sempre trazer assuntos interessantes como convidados de concurso que acabaram de sair aprovados. Aquilo que faz você passar. Fica aí com a gente no Provas Cash. Galera, é isso aí. Um abraço forte. Vamos seguir aí assistindo e acompanhando todos os nossos episódios, todos os nossos Provas Cash. Valeu? Um abraço. Até mais. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto